As cidades, inclusive, por exemplo, o Rio de Janeiro, antes da chegada da Família Real, elas não eram muito diferentes de cidades africanas como Luanda, por exemplo, como Maputo, como outras cidades. A chegada da Família Real e começa a urbanizar essas cidades para um conforto da Família Real. Não é uma coisa que era pensada assim, vamos usar a questão pessoal, é uma questão deles. A revolta com Pernambuco é a seguinte, Pernambuco produzia muito. Pernambuco era protagonista em pau-brasil no mundo. Então, quando a Família Real chega, essa grana não fica mais em Pernambuco, ela é mandando para o Rio. Pernambuco passa por uma dificuldade financeira porque a Família Real quer sustento, vindo do que? De esforços de outras regiões do Brasil. O Rio começa a se urbanizar. Faculdade de Medicina, começa a ter, lembrar aqui agora, Banco do Brasil. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Então, são criadas as instituições que começaram a melhorar o Rio de Janeiro. Imprensa, então o Rio de Janeiro começa a florescer nesse momento, cidades ao redor também, outras regiões, por exemplo, Minas, muito por conta do ouro também. Outras regiões também vão, mas o Rio ganha um protagonismo muito grande de bela cidade. Isso, claro, vai se intensificar no século XX, não é ainda uma questão de que ela já era a cidade maravilhosa quando a Família Real chega, mas ela começa a melhorar em comparação ao que outras colônias tinham naquele momento. Ponto interessante a partir disso aí. Aquele pensamento iluminista continua acontecendo quando a Família vem. E quando começa a década de 1820, uma revolução acontece em Portugal, que é a Revolução Liberal do Porto, que visa acabar com o absolutismo. O absolutismo é um pensamento político onde o rei manda o que ele quiser. Não gostaria que ele quiser, cara, mata! É o poder é dele. O grande nome do absolutismo é o rei Luís XIV, francês, que é o monarca mais longevo da história. Tanto que quando ele morreu, quem assumiu foi o seu bisneto, filho já tinha morrido. E Portugal ainda era um reino absolutista. Quando acontece a Revolução Liberal do Porto, o Dom João VI está fora do Portugal há 12 anos. Faz muito tempo. E aí, pessoal, nessa hora, Napoleão já não está mais aqui. Tipo, precisamos agora que o nosso governante volte para governar o nosso país, que é aqui. Há todo esse imbróglio. O Dom Pedro I já não é mais uma criança, já é um jovem adulto. E há todo aquele papo de pai e filho se aconselhando. Eles nunca foram próximos de viverem próximos. Dom João VI e a sua esposa não moravam nem no mesmo palácio. Os filhos, inclusive, não moravam junto com eles. Eles se viam em ocasiões solenes. Eles vão ser próximos no Brasil. De um pai aconselhando um filho. Pai dando o seu conselho. E há essa ideia de, beleza, eu vou ter que voltar. O Dom João VI tinha a sua estratégia. A gente estava como um bobão e tudo, mas não é um idiota. Não é assim. E ele pensa, eu vou voltar, mas eu tenho que manter minha posse no Brasil. Movimentos de dependência já estão acontecendo aqui na América. No vice-reino do Peru, no vice-reino do Rio do Prata. Já estão acontecendo. Se eu deixar o poder aqui no Brasil para voltar para Portugal, o Brasil vai ficar independente. não dá. Pedrão, eu vou voltar. Segura onde? Segura onde aqui, Pedrão. Choribola. E Dom João VI volta para Portugal para a Revolução Liberal do Porto. É feita a primeira Constituição portuguesa, enquanto ele está lá, onde se coloca fim ao absolutismo. É o objetivo da revolução. Claro, leva tempo até isso acontecer. Portugal vive momentos de guerra civil, depois disso, inclusive. Mas o Dom Pedro fica. E o Dom Pedro ficando, ele começa a aderir às ideais não exatamente do pai dele. Ele vira o príncipe regente, né? Ele vira o príncipe regente. E aí é a parada, assim, ele vai se afeiçoando a figuras no Brasil. Você pode pensar, porra, figuras humildes. Não, principalmente as elites do Brasil, que não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa. Porque o Brasil era reino unido. Quando Dom João VI volta, muito da demanda que se pede é que Portugal volte a ser uma colônia. Porque o pessoal no Brasil, pô, gente... Não, vamos querer. Não queremos que isso aconteça. E é onde começam os movimentos de pura independência aqui no Brasil. Com Dom Pedro I sendo a figura de... Beleza, a gente não quer uma boa independência. Quem é que vai ser? Esse é um ponto importante que a gente nunca pode esquecer na história. Nunca pode mesmo. É o... Pra quem? Então, assim, isso está fazendo diferença pra quem? Essa ideia da liberdade está sendo pra quem? Porque o povo realmente é excluído. Ele é extremamente importante. Até mesmo quando a gente fala de iluminismo, gente. Você vai falar, por exemplo, de filósofos iluministas. A gente fica com esse negócio de... Até uma romantização, sabe? De... Ah, viva John Locke! John Locke, os ideais... O John Locke defende umas coisas assim que, às vezes, a gente precisa falar também. E muitos dos que eram uns playboys também, pô. Ah, total. E o John Locke também não está nem no século XVIII, nem no século XVII. Mas tem essa questão de ser acionista da Royal African, né? Ele era acionista do processo de escravização pra América do Norte. Defendia o trabalho infantil em escolas puritanas, né? Você tinha essas questões do John Locke. É que a gente fica muito naquela questão do... Não, os direitos naturais inalienáveis. Você tem todas essas questões também. E, em relação, quando a gente fala da família real, é também o pra quem, né? O Volga falou aí, assim, você tem uma elite. A elite conduzindo o processo. Se a gente parar pra pensar desde o começo lá da história do Brasil, né? Quando o Valtinho falou, por exemplo, da questão da invasão. Então, você tem depois lá as capitanias, a divisão em Sesmaria. Você tem Sesmaria que existe até hoje no Brasil aí. Eu tava conversando com vocês. Uma vez eu fui fazer uma viagem de ônibus longa aí. Às vezes você fica seis horas na mesma fazenda. Cortando a mesma fazenda. Quando eu era mais novo, né? Eu fazia os processos aí, né? Hoje eu não dou conta mais. Isso tudo é herança. E o processo de independência, a gente tem que pensar assim também, que ele dá muito mais continuidade à colônia do que à ruptura. A escravização não acabou. Essa elite agrária tá ali ainda. Ela se manteve, sabe? Não foi um projeto de fato revolucionário. Você não vai falar de revolução, né? E aqui a gente também tem esse hábito de comparar com os Estados Unidos, que é questionável também. Que é totalmente questionável. Ela tem uma questão mais unificada. Aqui teve conflito. Você teve conflito contra tropas portuguesas. Maranhão, Piauí, a Bahia. Mas falar em revolução, por exemplo, uma mudança, é difícil. Porque é um processo conduzido pela elite. Não tenha dúvida disso. É que o pessoal às vezes confunde golpe com revolução, sabe? Tem aquela ideia de que se é de esquerda, chama de revolução. Se é de direita, chama de golpe. Se é bom, chama de revolução. Se é ruim, chama de revolução. Não é isso. Golpe e revolução, a diferença tá no partido de quem? Quem fez? Foi alguém que tá de dentro do poder ou de fora? Se alguém que tá de fora e que mudou estruturas permanentes, a gente pode chamar de revolução. Mas se alguém de dentro que proclamou tudo isso aí e acabou não mudando muita coisa, aí é um golpe, sabe? E não tem a ver com direito ou esquerdo, bom ou ruim. Tem revolução que não trouxe muita coisa boa. E tem golpe que acabou ajudando de certa maneira. Então não é uma questão de bom ou ruim. É questão de quem faz e que mudanças que acaba trazendo. A independência do Brasil não mudou muito a estrutura política da hierarquia brasileira. Quem tava embaixo sentiu muita diferença ou não? A vida continua a mesma. Não, continua praticamente a mesma. Uma informação importante sobre esse contexto da Constituição de Portugal de 1821. Quando Portugal vai fazer essa nova Constituição, o Brasil ainda é um Reino Unido a Portugal. Então o Brasil não voltou a ser colônia igual alguns portugueses queriam. Até aí tudo bem. Durante essa assembleia de gente poderosa, de gente rica lá de Portugal, eles convidaram alguns brasileiros ricos e poderosos pra ir lá. E os brasileiros, todos felizes, falaram, vamos lá em Portugal discutir como é que vai ser essa nova Constituição. Quando esses brasileiros ricos chegam em Portugal, a discussão já tava acontecendo. Então convidaram os brasileiros, meio que aquele convite por educação. Ninguém respeitava mesmo a elite brasileira. Quando essa suposta elite brasileira chega em Portugal e lá eles sofrem bullying, digamos assim, o termo não cabe mais, eles são discriminados. Eles são maltratados. Esses brasileiros aí, gueres, gueres. Então os brasileiros, gueres, gueres, eles ficam, pô, sacanagem aqui, a gente não é tão poderoso igual no Brasil. Eles conversando lá em Portugal, percebem que, puxa vida, a gente tem algo em comum, né? Eu aqui do Rio Grande do Sul, você aí do Ceará, nós dois achávamos que éramos poderosos, mas não somos tanto. Vamos conversar sobre o que a gente tem em comum? De certa forma, esse não respeito dos portugueses aos brasileiros fazem com que os poderosos daqui criem uma certa união. É a partir de então que essa elite vai falar, peraí, a gente tem algo em comum. A gente consegue manter a escravidão, manter nossas fazendas e expulsar alguns portugueses? A gente consegue. Mas o expulsar portugueses é porque estava atrapalhando eles ou por essa sensação de queremos mais poder, queremos... Estava atrapalhando pela própria ideia, projeto dos portugueses de fazerem o Brasil voltar à condição de pura colônia. Não que tenha melhorado... Tinha sim. Eles não querem largar o osso. Não querem largar o osso. É uma maneira de fazer não voltar a ser colônia e terá os portugueses daqui. Agora, essa elite, por que é importante falar disso? Porque a elite brasileira, nem durante o processo de independência, eles não estavam pensando na gente, no povão. Eles estavam pensando neles mesmos. Como é que a gente segura o nosso poder? Se, para a gente continuar no poder, a gente precisa se separar de Portugal e chamar esse território de Brasil unificado, que era uma grande questão. Vai unificar ou não vai unificar? Porque dá para dividir isso aqui em mais de 20 pedaços. Então, para unificar, a gente tem que ter algo em comum. O que a gente tem em comum? Eu tenho escravo. Você também? Também. Eu não quero perder esse privilégio. Você também? Você também. É a grande questão. O que é isso que unifica essa data? É. 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 Tchau, tchau.